E aí galera, beleza? Artinauta com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA San Andreas E masterizado, tão aclamado Seguinte galera, você tá jogando aí? Vou mostrar pra vocês a localização do carro mais rápido do jogo Segundo os especialistas de GTA, certo? Esse carro aqui é o mais rápido, ele bate todos na velocidade Eu não acho ele o mais bonito, eu acho aquele Super GT mais bonito Que parece uma Ferrari F50 Mas esse aqui é o mais rápido, beleza? Bom, só lembrando que você pode encontrar esse carro rodando na rua lá na casa do chapéu, tá ligado? E essa localização que eu vou mostrar aqui, não quer dizer que só aqui que apareça Então, se alguém já sabe outro local, beleza, comenta aí embaixo Ó, eu achei ele em tal lugar Eu achei ele parado em tal lugar Certo? E eu acho que mais pra frente aí, depois que você fazer as missões lá de... De entregar os carros Você consegue... Comprar ele, mas pô, quem é que vai comprar? Ainda mais no GTA, né? Que você... Um vacilinho que você dá, você perde o carro, né, mano? Nossa, eu ficava... Peraí, peraí, deixa eu... Oh! Peraí, cara Desligar a rádio aqui Eu tava jogando em off, agora eu gosto de escutar umas musiquinhas Tirar os carros aqui, que a minha garagem tá lotada Certo? Então... Ó, toda vez que eu entro num carro Toca musiquinha Então é esse carro aqui, galera Ó, ele tá... Eu já dei uma customizada nele Peraí, deixa eu desligar a rádio Ó, eu coloquei uma roda nele Se eu não me engano, esse Infernus Pelo menos GTA V, hein? Ele faz referência a uma Lamborghini Normalmente é Lamborghini, velho Peraí Apesar que... Peraí Guardar isso aqui Aquele ali não tem... Ele é o cafetão móvel Você pega as primas Então, galera É esse carro aqui, ó Eu não... Eu só coloquei... Coloquei uma corzinha e troquei a roda Que eu acho que essa roda é mais legal E ele é o carro mais rápido do jogo Certo? Eu vou mostrar pra vocês A localização aqui Onde eu achei ele, certo? E normalmente você acha Ele pode tá parado E pode tá andando No meu caso, eu não achei ele parado Eu achei ele rodando Um vôzinho, tiozinho É... Tava rodando com ele, ó A localização é essa aqui, ó Você vai ter que avançar Se você estiver no começo do jogo Aqui é Los Santos, certo? E aqui é San Quiero É aqui, ó Nessa área Peraí, deixa eu aproximar Nessa área aqui, ó Eu vou lá Vou tentar achar outro Certo? E lógico Que a gente vai dando Dando a esticada aqui, ó Eu lasquei a porta do carro, velho Eu lasquei a porta do carro Ele tá sem nitro Sem nada Como eu disse Só coloquei... Vai rampar? Ai Achei que ia rampar, mano Como eu tô aqui no console Se eu tivesse no PC Até daria Não sei se ainda Os caras adicionaram aí Nessa versão nova O velocímetro Mas como eu tô aqui no console Não tem velocímetro É como eu disse pra vocês Especialistas em GTAs É... Esse aqui é um jogo de 2004, né? Então... Muito simples saber Esse aqui é o mais... Mais rápido Seguinte Aqui, ó Você pode encontrar ele parado aqui Só que é aquilo, né, mano? Você vai ter que ficar rodando Rodando Até ele Tá estacionado aqui Bem aqui, ó Certo? É só você... Eu acho que... Que... Quando você for fazer as transferências de carros É... Você vai... Precisa dele Eu não lembro Eu cheguei a fazer essa missão Mas eu não lembro Então pode ser que você encontre ele paradinho aqui Ou... Circulando Nessa área Essa área aqui, ó É... Eu vi bastante carros Super carros aqui, mano Ah, e outra coisa, galera Esse carro É... É muito importante você ter Se você quiser conquistar As namoradas secretas Do GTA Sandra Então se você tá Querendo platinar o jogo Você vai ter que sair com todas Pelo menos um encontro Com todas as namoradas possíveis Certo? Então... É importante você ter um carro Um super carro Pra... Pra... Impressionar elas Acho que aumenta o Sex Apple Apple, sei lá Eu falei... Maçã Falei maçã Apple Apple Sei lá Como é que fala Eu tô... Eu vou lá guardar esse carro Porque eu ia deixar ele aqui E aí Eu... Eu... Não quero ficar procurando Outro Apesar que se eu achar um novo Beleza, né? Mas pô Mas eu troquei a tinta desse Então eu tô aqui no meu jogo base Sem código Sem nada Porque... Você usar código Você... Acho que perde os troféus Pelo menos na versão antiga É assim Agora eu não sei Nessa versão nova Ó... Outro carro Vocês viram? Aqui tem bastante super carros Eu recomendo você comprar Essa casa aqui, ó Inclusive ela tem até uma garagem Olha lá Eu guardei os... Olha lá Eu guardei as máquinas ali, ó Porque... Aquele aqui Esse aqui, ó Eu achei rodando aqui, galera, ó Esse aqui eu achei rodando aqui É uma Lamborghini também, ó Faz referência a uma Lamborghini Ou uma Ferrari Esse aqui, ó Vou pegar algum carro aqui E aí Esse outro aqui Se você fizer a escola de... O GT Se você fizer a escola do... Autoescola, né? Você consegue ele Agora eu não consigo pegar o carro Tá, mano Peraí Ele tá querendo vir aqui, ó Todas essas garajinhas É isso aí, mano Ó Vou guardar ele aqui E vou lá procurar Ó Quer achar o Super Chaos Tá nessa área Eu não vou ficar com ele Porque senão a galera vai falar assim Ah, você tava com o carro E forçou o spawn dele E é aquilo também Pode ser que demore muito A gente vai tentar tirar desse jeito aqui, mano Ah, mano Por que não entra, velho? Entra! Ah, esse jogo tá de sacanagem Eu vou guardar ele aqui Eu não quero perder Tá ligado? Aí, ó Como é que a gente tira os carros? Empurrando E aí eu vou dando... Dormindo aqui Avançando na hora Olha lá, tá vendo? Aqui é a área, galera Aqui é a área das máquinas, mano Quer achar as máquinas? É só vir aqui, tá certo? Elelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Aí, o carro tá aí, mano. Na falta de um... É assim que ele ia mandar... É, realmente, mano. Eu não tô achando... Dessas vezes que eu achei... Não achei ele... Paradinho ali, mano. Talvez ele fique parado quando você começar as missões de... Como é que chama aquelas missões lá de... Exportação? Mas tá aqui, ó. Quer achar o carro? Vamos pra aquela casa ali. Fica rodando aqui essa área. Não achou? Tá demorando um pouquinho? Vai lá, dorme, passa o tempo. É batata, mano. Ele vai passar, velho. Você vai achar ele aqui. Até um pouquinho nos arredores aqui você acha o carro. Mas é isso, galera. Certeza absolutamente absoluto. Ele é o mais rápido, certo? Infernos. Ó. Eu acho que... Para as missões... Eu não sei se vai precisar fazer o... As missões de rampar. O desafio de rampar. Mas talvez seja um carro ideal aí para você realizar os desafios. Vamos parar aqui. Aí esse é o carro. Carro mais rápido do GTA. Beleza? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver outra localização aí que você tem encontrado. Facilmente. Várias vezes. Foi lá. Você achou. Parado. Comenta aí na descrição para ajudar os outros. Beleza? Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Me segue no Instagram. Tamo junto. Valeu. E fui!